Estranho, são homens do Máscara Negra. Não são do tipo que eu esperava encontrar a mãe do Máscara Negra. Podia ser pior. Pelo menos ele mandou um especialista em artes de maquete para proteger a gente. Proteger a gente do quê? Dos ratos? Não, do morcego, idiota. O morcego? O morcego tem coisa melhor pra fazer do que passear no esgoto. Tomara que sim, mas em todo caso é bom ter esse Kung Fu aí do nosso lado. Bom, se você se sente melhor, só não sei como vou tirar esse cheiro da minha roupa. O Chefe tá armando coisa grande pra hoje. É pra todo mundo, idiota. Tremendo. O Chefe tá armando coisa grande pra você. O Chefe sim. Você nunca vai decidir? É fácil, meu irmão. Ah, um pouquinho, não. Alguém me dá pra lá! Já a gente foi da praia! Vamos lá! O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ninguém faz isso com a gente Vou estourar sua cabeça Mota quem manda aqui Sua cabeça vai virar troféu na minha parede Dá pra gente trocar uma aí Vou estourar sua cabeça Os cabos que o senhor procura passam através da câmara onde o senhor está Alfred, confirme se agora temos acesso ao banco de dados nacional de crimes Conexão confirmada Agora o senhor pode fazer análise de DNA Também estou enviando o arquivo da polícia sobre o caso Lacey Towers Essa foto é do dia do assassinato Encaixa perfeitamente O DNA diz mais sobre essa história Mas a polícia deixou uma coisa passar O Roman Sionis é dono do Gotham Merchant's Bank E instalou um sistema de segurança biométrica que só ele pode acessar Alfred, tenho informações suficientes para resolver o caso Lacey Towers O que aconteceu foi o seguinte Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau